O que você acha da temporada do Flamengo? Será que ainda dá pra ser campeão? Peraí, Caio Ribeiro, Caio Ribeiro, Flamengo ainda pode ser campeão? Garotinhozão, isso era outro ponto que eu gostaria de comentar. Prazer imenso estar aqui com você. Acho que o Flamengo dispensa qualquer comentário. Pra mim, é muito forte agora. Agora, acho, sem desmerecer também o Botafogo, mas pra mim o Botafogo já era. Acho que vai dar Palmeiras, acho que vai dar Palmeiras. Perfeito, perfeito. Obrigado. Qual é a imagem mais marcante do Felipe Ruggeri como torcedor? Ih, rapaz. Você se lembra da primeira vez que foi ao Maracanã? Lembro, foi num jogo do Botafogo, meu pai me levou, era botafoguense, né? Só que eu não vi nada, pô, a gente tava nas cadeiras, gol, pô, cada... Levantou todo mundo? Gente pra caramba, não vi nada. Foi a imagem mais antiga do Maracanã que eu tenho, assim. E aí, depois... É o velho Maracanã, né? O velho Maracanã, o velho velho, né? Porque tem o velho e tem o velho raiz, tem o velho e tem o novo. É, é. Mas foi num jogo do Botafogo, eu acho até que era Botafogo e Flamengo, mas naquela época, eu devia ter uns 4, 5 anos, eu sempre ficava muito dividido, né? Entre Botafogo e Flamengo. Pra dar família. Você não entendia muito bem, era muito novo, muito novo, mas eu sempre gostei mais das cores do Flamengo. Acho que é identificação, né? Você vê ali na hora e eu acho que a partir dali daquele... Não teve influência no... Acho que o resultado do jogo ou o jogo que meu pai me levou naquele momento... Não mudou a tua cabeça. Não mudou, não mudou. Independente de ser Botafogo ou Flamengo. Eu lembro que meu pai tinha um amigo que era vascaíno, que era chato, mas assim, chato demais. Aí o cara ia lá, levava a camisa do Vasco, eu pegava a camisa do Vasco, jogava longe e tal, com todo respeito ao Vasco, claro. A rivalidade é essa, né? O que seria do Flamengo sem o Vasco ou do Fluminense ou do Senna sem o Prost? Eu acho que isso é o bom da... O esporte é se fosse só um, que graça teria, né? Agora, quais foram os teus melhores... Ou quem são os seus melhores amigos na profissão? Ah, eu acho que tem algumas... Nas minhas profissões, né? Que a gente tem muitas, assim. Eu acho que na comédia o Paulinho Serra foi o cara que me deu mais oportunidades. A gente se conheceu muito antes de nós dois sermos humoristas. É um cara que eu respeito, que eu admiro como profissional, como pessoa. É um grande amigo. O Matheus Medi é um cara que... É o roteirista hoje do Porta dos Fundos. Um moleque que faz muito pela comédia carioca. Ele tem a Casa da Comédia Carioca lá em Ipanema, que é no Teatro Cândido Mendes, lá perto da faculdade. É um grande amigo. Dei as primeiras oportunidades pra ele. Quando eu produzi as shows ali, 2014, 2015, lá na Tijuca. Ele morava do lado, ele ficou indo lá. Eu falei, pô, faz aí um stand-up. Vai lá, faz seus cinco minutos e tal. Moleque hoje tá voando. Roteirista do Porta dos Fundos, dono lá da Casa da Comédia, fomentando o cenário da comédia carioca. Cara, eu vou te falar muito isso aqui. Eu vou esquecer. Você falou em comédia carioca. O Ceará produziu, continua produzindo, muitos humoristas. Porque o Rio produz mais do que o Ceará pra você. O Rio é mais engraçado que o Ceará. Eu acho que são humores muito diferentes. Diferentes.